Todo corpo tem água, lágrima, suor e gozo Todo corpo tem água, lágrima, suor e porra Ou a gente chora, ou a gente soa, ou a gente goza Só não pode magoar Se organizar direito, todo mundo chora Se organizar direito, todo mundo cansa Mas nem todo mundo transa, nem todo mundo goza Nem todo mundo chora Não deixa secar, nem deixa magoar Não deixa Não deixa secar, nem deixa magoar Não deixa Não deixa Não deixa secar, nem deixa magoar Não deixa Não deixa secar, nem deixa magoar Não deixa Todo corpo tem fogo, célula, neurônio e sangue Todo corpo tem fogo, célula, neurônio e pele Ou a gente pensa, ou a gente sente, ou a gente sangra Só não pode embrionar Se organizar direito, todo mundo acha Se organizar direito, todo mundo julga Mas nem todo mundo jura Nem todo mundo jura Nem todo mundo cura NÃO DEIXA NÃO DEIXA sangrar, nem deixa derramar NÃO DEIXA SANGRA Satisfruta NÃO DEIXA NÃO DEIXA SANGRAR, nem deixa derramar NÃO DEIXA Dejavô A gente já esteve aqui Dejavô Viver é um frenesí Dejavô A gente já esteve aqui Dejavô Viver é um frenesí 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 Dorme com essa Dorme com ela Dorme comigo Viver é um frenesí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí